A costela boa do Gigi tem que ser assim, com colherzinha. Ai, ai, ai. Bom dia, Sunshine. Hoje é um dia especial. Por quê? Churrascaria de Tik Tokers. Vai ser o título. Churrascaria do Tik Tok. E você clicou. Com as coisas fantásticas. Temos aqui o Gigi Brás, esse homem maravilhoso, que tem uma história linda. O irmão dele mudou a vida dele. Eu acho bem legal, irmão. A história do teu irmão ter mudado a tua vida, assim. O irmão mais novo. Tem quantos anos, Fê? 19? Eu tenho 29 pra 30, ele tem 24. 24. Mas com 21 anos, começou a brincar na rede social. Aí mudou a vida dele. Ele era engenheiro um pouco, tocava as obras pra agressividade. Tocando 7 da manhã com os peão. Aí agora ele tá aqui, tocando noitada no fumê. Olha que da hora, mano. Virou churrasqueiro. Temos aqui um cara que você já conhece, não precisa de apresentações. E temos Tigas, nosso querido amigo confeiteiro. Teve já doceria, faliu e hoje tá aí. E aí, virou blogueiro. Hoje tá vendendo o curso de como abrir a sua doceria, entendeu? Não, faliu e virou tiktoker. É isso aí. É a realidade. A vida é maravilhosa. Vamos se divertir hoje no fumê. Momento... Drink e fumacinha. Do Tigas, né? É o Tigas, o cara é o Tigas. Já bebe o Tigas, já pega o Tigas. É o Tigas. Uh! É assim que se grava um tiktok. Uma baita reação. Você vê a diferença do YouTube? Ele levantou as câmeras e ficou com a câmera olhada. Não, aquela ali não precisa olhar. Aquela ali é... É, pô, é. Eu não precisava, né? Mas tudo bem, ele não sabia, né? É o que você acha que é bom mostrar? Não, mas tá gravando tudo ali, tá? E é voz aquele ali, não é só voz sua. O que é isso aqui, ô, Jair? O que eu vou beber? Isso aqui é whisky, abacaxi. Um bem bom. Refumado com serragem de laranjeira. Oi. Caralho, fera. Pô, muito fera isso aqui, Beto. Toma um golinha aí, mano. Não é madeirado, ó. Não é madeirado. Laranjeira não é madeirado. É, madeira de laranja, né? Não era pra ele corrigir. 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 Não era pra ficar zoando. Não era pra ficar zoando. Era pra parecer que era casca de laranja defumada. Hum... Isso aqui... Eu acho que tem grande chance ao melhor drink da noite. Grandes? Quantos porcento? Cara, pelos nomes que eu ouvi dos próximos 100% Pode crer, faz sentido Confirmado, o melhor da noite Eu já tomei os outros três O Wasabi Gin ali Já tomei os outros três O de Wasabi com Gin E outros vão gostar do Pink Love Como é que é? Pink Love Com excelente vendedor já da loja O que é o Wasabi Gin? Fala pra mim, Gegê, enquanto você tá aí Wasabi com Gin A gente vai sentir uma amargorzinha na pontinha da língua Pô, legal o Wasabi Gin, hein? Gostou, e aí? Pô, tava achando que ia ser o pior Não, hein? Continua muito Eu vou te contar Tava achando que ia ser pior Mas achei que ia ser pior Sabe quem é que criou esse drink aí, né? Felipe e Gegê Ô, brabo E esse aqui, esse aqui, o Pink Love, hein? Calma, calma, calma Dá pra parecer demais Filma o Tigas agora, tomando o Wasabi Gin Bem bom, hein? Mas eu gostei mais desse O que é isso aí, Bernardo? Pink Love deve ser frutas vermelhas e a Corinthians E o pozinho de hibisco Hibisco, pô, hibisco é legal, hein? Acertou, acertou Porra Hibisco é assim, não Todos os drinks, fala pra mim Superaram a tua expectativa? Esse é o último do ranking Pra mim, primeiro, o de whisky Esse daqui, eu esperava menos Talvez por isso que ele foi tão legal Me surpreendeu maneiro É isso Entendeu? Mas é pra quem? Curtigas Ah, é Que gosta de um drink mais docinho Confeiteiro, né? Isso Entendeu? Isso Ele pegou completamente Essa espuminha aqui é um merengue aqui em cima, né? Hum, bom, hein? E aí? Faz o merengue? Ele tá corrigindo tudo A gente tá errando todos A gente tá errando todas Aqui em cima tem gengibre Exato É a mesma espuma do nosso convívio Porra, te desafiou e tu aceitou Pô, te desafiou e tu aceitou Gegê, o que a gente vai comer aqui? Isso aqui é um croquete de cupim Com barbecue da casa Só que esse barbecue é de goiabata Ai, que coisa linda E em cima é um brotinho? Brotinho de coentro Brotinho de coentro Apresenta do lado, Bernardo Você já comeu dois antes de começar o vídeo Peço desculpas Sunshine's Que a fome estava grande, tá? É pra virar, né? É Pra virar, ó A porquetinha da casa Com geleia de cachaça E pimenta E pimenta E o brotinho de coentro Pros amantes de coentro como eu Certo? E aí vem o limãozinho ciliano tostadinho na grelha O brotinho às vezes é sazonal, né? Sazonal Sazonal Às vezes tem, às vezes não Às vezes tem, às vezes não Pode ser o broto de alface, de alfafa Outras coisas Pô, estamos no melhor, né? Coentro é legal É isso É legal Esse aqui diz além Que é um dos carros-chefes da casa Lindo esse, hein? Olha esse tartar aqui Parece uma obra de arte Parece uma obra de arte Tu tinha falado isso mesmo Parece os Jardins da Grécia Você já viu o Jardim da Grécia? Já foi pra Grécia? Claro que sim Parece aquele jardinzinho Grécia, pô Míkonos Aquelas flores coloridas Você fala Nossa, só tem filme, não Tem aqui no Jardim das Grécias Parece um pouco aquele jardim de Amsterdã Também das tulipas, né? Ah, Amsterdã nunca foi O que temos aqui? O que temos aqui, Regê? Não vou te contar o que tá dentro Mas vou te contar duas coisas Que são diferenciais O Aeoli da casa O Aeoli da casa Que ele é defumado Aqui E não sei se você vai achar Porque ele tá todo escondido Mas tem um piclezinho aqui Não, puxa Puxa o verdinho Aqui, ó A sementezinha de mostarda ali Tá vendo? É um picles de semente de mostarda Picles de semente de mostarda é de Jhon Semente de mostarda Nunca serve Nunca serve Agora vamos pro nosso Tigas Você não conhece o Tigas Segue esse cara maravilhoso Excelente confeiteiro Não? É um excelente confeiteiro, né? Sou confeiteiro, né? E aí... Na verdade faz de tudo, entendeu? Faz de tudo? É, faz de tudo Aqui temos o que? Até OnlyFans, né? Tem? OnlyFans também, pessoal Ó, por favor Arruma Tigas Arruma Tigas Arruma Tigas É isso aí E aqui temos mais uma entrada Que é uma burrata E aqui você tá achando Que é uma pastinha de tomate seco Mas não é Não é mesmo? Pô, nem achava aquela pastinha de tomate seco Nem piquei Mas não parece uma pastinha de tomate seco? Parece 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 aquelas comidas meio árabe Né? Um homus E aí, o que que é? Ó, isso aqui é o seguinte É... Você vai em restaurante hoje Não só aqui em São Paulo Mas no Brasil inteiro Burrata é sempre a mesma coisa É... É tomatinho confe e pesto Certo? Certo, certo Aqui a gente tem burrata Gremolata Temos semente de romã E embaixo É... Como se fosse uma assadela Chama muhamara Ah Uma pasta de pimentão Acertamos sobre a culinária árabe lá mediterrânea Exato Isso é quando você falou que... O primário árabe pegou Mas o que que é? Gremolata Gremolata É tipo um tibichurri Só que tem alguns ingredientes no tibichurri Entendi Não sei se ficou claro Boa explicação Boa explicação Bernardo, você que é um cara que... Conhecedor do mundo, né? Vamos começar onde? Podemos começar naquele que já foi iniciado, eu diria Iniciado Iniciado Meia antiga, que você não comeu Vamos lá Eu quero ver o seu review Quer que joga mais limãozinho pra ti? Ou quer comer esse limão? Bota limãozinho Aí o Bernardo arregaçou no limãozinho Vai que vai, Tigas Escolhe o seu coração mandar Caraca, o croque croque Eu vi o croque Meu Deus Muito crocante Um leve docinho no final Vem, B Vem, vem, vem Na boquinha, na boquinha Ai, que bocão Olha lá Carnudo com bastante gordura Bem bom E o doce é só um docinho no final Não é aquela geléia marcante, né? O que é legal, porque quando você quer comer esse daqui Você pensa Pô, quero comer gordura, irmão Aí você come aquela geléia de goia Que inclusive, normalmente ganha Eu taco geléia de goia pra caralho no bagulho Eu pô, taca goiabás isso aqui Mas assim ficou bem legal Qual que é a melhor culinária, na tua opinião, Bernardo? Enquanto a gente abre esse cupim maravilhoso Aqui, ó Enquanto você pega esse cupim Culinária gaúcha, né? Culinária gaúcha Eu já sabia que tu ia continuar Tem ali no meu coração Mas Minas também, né? Minas ainda fica pra trás Culinária e cupim pra você Minas não ficar pra trás Culinária gaúcha em primeiro lugar pro Bernardo Olha que legal o cupimzinho aqui dentro Essa aqui, ó É uma croqueta de cupim? Croqueta de cupim 16 horas de praseamento Legal Carpa, é... Ela não é pesada porque não leva catupiry Não leva... É só carne É só carne e mais uma coisa Só tem uma pessoa no Brasil inteiro Que adivinhou como é que eu faço a bolinha Mano, quem adivinhou? Netão bom bicho Pô, de Santos É Só ele acertou Mas assim, é porque geralmente Quando você vai fazer uma bolinha, né? De carne Você usa ou catupiry ou cream cheese, né? Pra fazer a bolinha, né? Aqui não leva nada disso E parece um creminho assim de cupim, né? Porque é mais carne do que qualquer outra coisa Um patezinho de cupim Isso, meu querido Um patezinho de cupim, né? Esse cupim, pode ir tocando Esse cupim, ele... Primeiro ele passa na churrasqueira Então ele é grelhado Mas depois ele fica no forno Dezesseis horas Quando ele sai do forno Ele faz um ploft, assim Ele sai já, desmachando já E aí a gente faz as bolinhas E é por isso que ele tá bem viciadinho Assim, masturizinha Delícia, delícia E o barbecue da casa O barbecuezinho também dá um toque especial, né? Mas pra mim Porque tinha mais feliz Eu também Entradinha superior Gordura boa Verdade O docinho Aqui pra mim O docinho de fora até sobressai Você fala Pô, quero mais um pouquinho do docinho Do barbecue docinho ali Faça o dedo ali, né? Do barbecue ali e tal Entradas frias contigas Então temos aqui a burrata Com muhambra Que é a pasta de pimentão, né? Pasta de pimentão Que a gente achou que era tomate seco Que eu achei, pelo menos, né? Olha a burratinha Olha isso aqui A primeira pessoa que eu vi Que encorpe com a burrata Não no meio Não no meio? Não 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 Você queria explodir ela? Porra, o cara não faz tiktok, pô? Não conhece Que tem que cortar no meio Eu recortei aqui, ó Do tamanho da boca do Gabba Entendeu? Aqui, ó Ele é bucudão, hein? Eita! E aí? Vale falar da boca mesmo Mas, ó Vamos mostrar aqui Que eles reclamaram Que eu não parti no meio Vamos partir no meio, então Esse negócio Essa burrata cremosona Meu Deus Bem queijuda, hein? Bem queijuda Do jeito que eu gosto Caralho, bom Olha que bom? Bom Vou experimentar Tá, tá na temperatura boa Vou botar aqui também, ó Isso, mohamara, né? Mohamara de pimentão Que a gente aprendeu Bem legal colocar os outros temperos Ó, botou pra dentro Nossa, bom, hein? Cara, é bem gostoso Muito bom Você é, Bernardo? Olha que a gente ali Só de olho Vou preparar pra ele Pensei que ia vir um Do tamanho da minha mordida Não vê Vou preparar um pra ele Eita! O GG vai preparar O GG vai preparar, hein? Ele vai Vou fazer como eu faço Esse vídeo tá muito bom, né? Vou fazer como eu faço Pra minha mãe, tá? Cara, faz que faz Eita! É jeito país, né? Quando eu faço pra minha mãe Eu pego o pãozinho De fermentação natural E aí eu despedaço ele Na mão mesmo Ó Porque aí eu pego E faço o seguinte, ó Toda burrata boa Quando você vai comer Com a torradinha É um pouquinho Da burrata, certo? Aí você espalha ela Nossa, isso, mano Porque se ela for boa Você vai espalhar Sim Pega um pouquinho do molho Se ela não for boa Ela não espalha Posso botar com a mão? Vai que vai, mano Ixi Porque isso aqui é Pera aí só E aí, nossa O que que é isso? Um anjelicãozinho? Agora tu vai ter que dar na boquinha, né? Na boquinha Na boquinha, pô Queria me passar Depois de fazer tudo isso Vai que pro meu grandinho Vamos ver, né? Vai que vai, pô Eita, eita, eita Que bocão Caralho, gostoso, hein? Olha que legal, vinha Pô, mas excelente burrata, hein? Dá pra comer pura, né? Uhum A semente de romã Dá um toquezinho, né? Acho que pra você pedir a entradinha Primeiro, torresminho Torresminho E a burrata Mas ainda tem steak tartare com Com estágio Aqui eu acho que a gente tem que fazer as honras Da pessoa Que é a que mais gosta de steak tartare Dessa mesa Que é a pessoa que tá segurando essa câmera agora E o nome dele é o quê? Fico muito feliz de você ser esse cara Você vai amar Eu sou eu? Steak tartare com vinhas É tua bíblia É tua bíblia Queria agradecer por deixarem pra mim Quem tá do meu lado aqui Que vai me acompanhar Feita pra você Tá? Eu nunca vi um steak tartare assim O negócio foi uma floresta Sabe o que é isso aqui? Isso aqui? É, não veio aí Mamona Quase Você achutou a primeira letra É machixe É machixe É quase uma mamona É aquele negócio que é a dança, né? É a dança de machixe Mas tudo isso aqui eu posso comer? Pode Isso aqui? Também é um alcaparrone Sabe alcaparra? Sei Então essa é a alcaparrone Que é a maior dona Porque steak tartare vai Alcaparra Menores E aí a gente usa ela pra finalização, né? Tirado, então vamos lá, né? Pô, steak tartare mais diferente Que eu vi na minha vida Eu tenho certeza Deixa eu comer e eu já falo Coisa linda Pô, mas tem muita coisa, hein, Gabe Cheio dos ingredientes Eu não sabia que ia ser Mas foi Melhor do que o do Jacan Porra Aí tu mandou, né? Não sei nem o que falar Nessas horas Jaquinho Jaquinho, teu tá em segundo Primeiro seu Segundo do Jacan Terceiro meu Eu já comi o dele Vamos mesmo? Vamos, né? Marmitinha de gaúcho Olha a coisa linda O que que temos aqui, GG? Costela Bovina Costela bovina Sem osso Nossa É porque assim Ela vai na parrida primeiro Pra sofrer a carga de fumaça e brasa Depois ela vai pro forno Fica 24 horas 24 horas no forno? Aí a gente tira ela 93 graus Que é pra quê? Não é pra desfiar Mas pra sair do osso Entendeu? Entendi Ela tem textura ainda E aí tem um arroz caldoso Bem forte Nosso prato mais punch de sabor Porque tem bacon Cegula camelizada Agressividade Eu gosto de arroz caldoso, hein? É, esse é agressivo É o prato do pião É o famoso marmitinha, né? Esse daqui Churrasco de francês Churrasco? É, bem de francês mesmo Porque ele é alta gastronomia Com a pessoa do churrasco Então assim Esse é o corte do ano de 2022 É um Denver Steak Corte do dianteiro Que há muito tempo atrás Você dizia que era corte de Segunda, né? Segunda, corte que ninguém come Hoje a gente sabe que O boi é de primeiro Então a carne é de primeira Então é um Denver E aí vem com um molho Que é o molho burro de Leste Que é um molho à base de vinho Tem tutano em cima também Curiosidade, hein? Ah, lá vem Vem Denver é o corte favorito Do nosso GGE aqui, ó É, positivamente É o corte do ano de 2022 Então pra mim Top Porque é o seguinte Ele tem marmoreio Tem macia, tem sabor Aprende, tá? Tu não sabe de carne Tu não sabe a cara do menino Agora pra nós aqui O que que temos aqui? Esse é um cupim catupiry Chefe da casa Cupim catupiry Aqui é um catupirizinho Fofo Ele é um cupim que Ele vai na parrida também Mesmo processo da costela Só que a diferença é que Depois ele vai pro forno combinado Ele lata em vapor e tudo mais Ele fica 16 horas lá A gente monta ele ali Com mil folhas de batata Brócolis, catupiry E esse molho aí Ele é diferente desse aqui Esse aqui é um Bourdelaise Aquele Bourdelaise? Ele muda até o sotaque Ele falando francês Ali já é uma demi-glace 72 horas Demi-glace Eu não sabia que você falava demi-glace Pra mim Demi-glacé É, pode ser É, não, não sei Eu acelhei o glacé Se ele falou Bourdelaise em francês Tem que ser glacé É que eu acerto num erro no outro É isso Pra manter a humildade, né? Sempre Bom, começar pelo favorito do chefe, né? Caraca, essa virada aí Não tava no... Vamos ver se tá com o ponto gostoso Que tinha que tá E aí? Eu não tô vendo Você tá vendo Tá daquele jeito Você de casa que vota Se ele acertou no ponto Eu não sei Como o nosso panzaço De tutano Tutaninho pro pai Comeu bem, Bê? Não precisa de batata, né? Batata come em casa Vem comigo, Tiga Se eu deitar leles pra eles Mas eles não vão usar Gosta assim Bom, hein? Tá desmanchando, hein? Vem comigo Eu tive a sorte de comer Um Denver hoje Na casa de quem? E Fagner, RG O famoso Egebras Feito por ele Esse aqui Não foi feito por ele Mas tá tão bom quanto, né? O molhinho dá um molhinho É um molho muito bom Lá eu não tinha o molho, né? Eu fiz só a carne Uma bomba aí, né? É um molho fantástico Você pega aqui, ó Tem que dar aquela chuchada No molho gostoso Tem que segurar aqui É, tu viu? Hum, não precisa de batata, né? Batata come em casa É um deboche, né? É de francês mesmo Porque tá quase acabando já Que é coisa rápida O bagulho não é um bagulho igual o gaúcho Pá, comida pra caralho Francesinho é, pô Marmita, né? É igual a porra do Jacquin Que meteu o restaurante italiano lá Que tu come três pratos, pô Italiano tem que ser partura Porra Mas é que tem pra bem, né? Muito bom Molho completa bem o Denver Batatinha fera O seu sentimento Esse aí com a batatinha Tu comia em casa, meu amigo? Não Tá aqui já, né? Falei patupa, tu não tomou mesmo Não entendi Mas acredito Um bom conhecedor de carne Como é que tá? Não acredito que vai ser a última do ranking Caraca É, realmente promete Posso citar o porquê? Um pouco mais adocicado, talvez? Docinho É E ali tem mais aquela de gordura Agressividade É, eu vi Costelona, cupim, né? Vou na marmita aqui Quero ver você, Tiga Gostei da apresentação, né? Tem aquele suspense na hora de abrir, né? Sai uma fumacinha daqui Gelo seco Coloca gelo seco aqui dentro Olha aqui Pra sair fumacinha, rapaz Gab, olha aqui como tá desmanchando esse negócio Tá doido? Peguei com a mão Meu Deus Camão? Tá maluco Camão não Aqui, ó Pegar um pouquinho de cada aqui, ó Nossa, olha aí esse arroz caldoso Caralho, com certeza vai dar um couro no meu Caralho, com certeza vai dar um couro no meu Caralho, com certeza é complicado Muito bom Animal, muito bom Gostei mais do que esse Vocês vão gostar mais? Então, manda pra cá Vocês vão gostar mais Ó, vamos dar aquela puxadinha Quantas horas? 24 horas Vai, faz com o lugar Aí, ó Costela boa do GD tem que ser assim Com colherzinha Ele traz a colher justamente pra você comer aqui Assim com a colher, ó Isso aí, isso aí Caralho, muito bom Aprendeu ele, hein? Nossa, essa aí vai vir pra quem? Já sabe, né? Já sabe, né? O gaúcho macho Pra ele, o rei Caralho, assim que eu gosto Pro rei Pro rei foi brincadeira, né? Hum, poxa Eu queria ter esse pedaço, esse pedaço foi legal Ser gentil tem as suas tristezas Nossa senhora Na moral Nossa, muito bom, né? Assim, é que eu acho que é um banho aqui no outro lado É até um... Desleal Desleal com o Denver, coitado do Denver Mas assim, isso aqui sozinho já ia ter sido, assim, sendo o primeiro prato Mas a gente comparando ainda Na minha opinião, assim, são três límbeis altos E aí você vai escolher o... Não, o que tu gosta é o parante Acabou, meu Mas assim, é porque isso aqui é a mistura dele Completamente longe Não era concorrente nem perto Aqui estamos com o Cauã e o Remo Aqui é nóis Ali é o cabeção, o cabeção da avaliação Ali tá bem longe daquilo ali E é um prato bem suculento, né? Porra, um prato molhado, suculento, saboroso Explosão diferente Com a costela A coisa que é crocância, tem crocância Também tem um pouquinho da ioli defumada Tem, tem Delícia Tem, tem Minha, aí você pegou um excelente ângulo agora Vou até trazer um pouco mais pra você Olha que legal Tô com dúvida se eu vou botar isso aqui pra dentro ou não Tô meio... Vai, vai, vai Aqui vai, né? Ah, vai, a parte mais durinha na costela Muito bom Nossa, animal Será que vamos pro cupim? Agora Por quê? Tá cheio já? Não, difícil ganhar desse É, realmente, realmente Esse aí vai... Esse deveria ter sido o último Vai ser difícil superar, hein? Ó, vai aqui Nossa, agora senti o gostinho ali Bom, hein? Dá pra desmanchar com a mão? Tá Eu não vou Eu sugeriria pra você Pro entreten... Não, que isso? O entretenimento de lado Bem, sem esforço Será que tá desmanchando? Uuuuh Ai, ai, ai Caralho Caraca Que coisa linda O famoso prato pro sem dente Fantástico Um prato inclusivo Legal, véi Vem, Ticas Que você não ganhou Nenhuma das duas principais Na boca ainda Eu achei legal Achei que meu momento Não ia chegar, né? Só a moustache Preferência, né? Chegou agora Quer sentar na janela Já, né? Caralho Ah, aqui tem um bagulhinho Achei que isso aqui Era decorativo O que tem isso aqui? Mil folhas de batata Mil folhas de batata Mil folhas de batata Ah, não era assim Que come mil folhas? É mil folhas, né? São várias camadas E aí tu, ó Isso, isso Você entendeu como é que é? Desmanchou São várias camadinhas De batata quadrada Pra tu aprender Isso, ó Legal A trabalheira que dá pra fazer isso E tu vai e corta assim Tem que ter uma habilidade com a boca Caralho Eu já tenho meu preferido, hein? Bicho é brabo, hein? Eu já tenho meu preferido Já tem, Tias? Já tenho Tu vai revelar agora Ou tu vai esperar mais um pouquinho? Eu vou esperar que eu goste de fazer suspense Suspensoso, hein? De novo, mais um pouco de suspense Souza, foda Mais um pouquinho aqui Essa batatinha, velho O catupiry combinou bem com a gordura do cupim Legal, hein? Come, come, Tias Batata mesmo? Matadinha, matadinha Você não gosta muito do brócolis, né? Boa, hein? Tem que ser um pouco de cada Tem que ser a batata O cupim Com o catupiry junto Eu brócolis e eu curto, velho Eu nunca vou jogar um brócolis fora Passada de tira Se você quiser vir aqui comer só a carne Você pode ter o seu sentimento de comer só a carne aqui No caso, ela veio com um tomatinho aqui? Não, isso aí é muito bom, cara Ah, eu achei que tinha vindo errado E tu tava reclamando, tá ligado? Isso é muito bom Isso não era pra tá aí Isso aí é o seguinte É um alho Ele é confitado Só que ele é confitado Só veio um, né? Só veio um, né? É, veio um por prato É Um só, né? É, muito bom Aí agora é a briga Um só, né? Chigas, tu já comeu óleo confitado bonitinho? Mas eu não vou ter a melhor parte Ah, mas deixa ele ter melhor de falar, tá? Ele é confitado no caramelo Com essa cor Que tem a cara do frateiro Deixa eu dar uma cafumada dele Deixa eu dar um cheirinho Mas, velho, é bom você tirar a casquinha dele, tá? É bom você tirar a casquinha, tá? Com casquinha, tá? Eu como um vasco e tudo É, pode comer com casca também Aqui não tem arrego não Como é inteiro? Não é de medico? Amiguinho? Vem, vem, Chigas Isso aqui deve ser fantástico Nossa, muito bom, velho Vem comigo Depois desse alho maravilhoso Dessa excelente história Assalho de tira na flor de sal Com um ponto fantástico Do dianteiro, tá? Do dianteiro Ossinho fininho, sempre dianteiro Ah, pode crer Caraca Chigas Melhor pedaço pra tu Obrigado Tu ficou com medo, né? Achei que ia tacar na tua boca Eu achei já Com o osso e tudo Mustar Aí, o segundo melhor pedaço? Segundo melhor pedaço pra tu Aí, meu garoto Meu pedaço Quer um bracinho? Esse aqui, curiosidade É o corte favorito do sogrão Seu Edson Seu sábado de tira Garruxão Só que a diferença é que Eu acho que nesse ponto Ele não gostava muito, não Ah, mentira, garruxão Fome só bem passada, né? Fome só bem passada Fome só bem passada Nossa senhora, olha isso aqui Cara, tá bonito esse ponto Chigas, tem as ondas Derrete Não derrete? Nossa Nossa, por que ele serviu o Denver pra nós em algum momento? Ele tinha na cabeça dele Não, não Faltou A denegrina do Denver da carne Se Denver era carne de 2022, essa aqui é de 2023 É verdade, isso é verdade Não é? Não, isso é um fato É? Eu acertei? Em abril, estou afirmando pra vocês O corte do ano de 2023 É assado de tira do Denver de tira Tá gostoso, tem que ser do dianteiro É, porque corte de parrilha, assim, é um corte rápido de grelha, né? Então tem que ser coxão rápida E o do traseiro, ele vai ficar mais rico Legal, mas como que eu peço do dianteiro no açougue? O ossinho fininho, assim, ó Se o ossinho for Redondinho, assim, bem fininho, assim É do dianteiro À medida que ele vai achatando Mostra aqui, ó Esse segundo aqui Já está um pouquinho mais achatado Por quê? Porque a costela vai aumentando Aí esse aqui já é o intermediário Então, quando você vê um assado de tira Que tem o osso desse tamanho Ó, vamos comparar aqui, ó Vamos comparar aqui Esse ainda é pequeno Se ele estiver deste tamanho, assim, ó Aí é traseiro É traseiro, nem come Vai ser muito bom também Vai ser bom também Vai ser mais saboroso Geralmente churrascaria é essa, né? Depende da churrascaria Mas assim, toda carne perto do osso Ela tende a ser mais saborosa Pra começar por aí Toda carne perto do osso é mais saborosa Mais sabor Isso Mas assado de tira sozinho Sem acompanhamento Ganha do Denver Com certeza Meu pai também acha isso, sabia? Seu pai também acha Não, o molho do Denver, fantástico Coloca em todos os pratos Mas o Denver em si, hoje, é um adjuvante ali, né? Figurante Figurante da nossa noite Vem, vem, vem Que agora o Gegê saiu de trás da mesa Pra comer o Tigas da sobremesinha É, que aqui é o seguinte, ó É caminhando, mulher Coisarinha, caminhando De panela Ele é recheado com brigadeiro É quase, cara Muito bom É machinado tostado Aí tem o crumble nosso Um sorvete de creme E posso? Posso fazer as honras? Lógico Então bora Eita Rapaz É quentinha essa calda? É Essa aqui é a seguinte Ela, teoricamente, é pra quatro pessoas Mas eu já vi, gente, aqui comer só em um Não, tá Lógico Pra que compartilhar? É, pra compartilhar Cookies Mas não precisa compartilhar Momento de brilhar Vem, Tigas Vamos comer junto esse cookie Olha Olha Isso Ai, tá quente A panela é quente Cuidado Ele não avisou isso É bom, hein? Caraca É um cookie meio brownie, né? Uhum Lembrou um cante Lembrou um brownie Cookie brownie Excelente sobremesa Perfeita Nossa, muito bom Gostou? Você, que é doceiro E aí? Gostou? Bom? Bom Gostei, né? E a mesurinha tem um crocante ali no meio também Junto com o marshmallow Eu acho que vai ser muito doce Mas tá no ponto perfeito Mano, não é tão doce, sabe? Não é Não é Eu achei que ia ser mais doce, mano É mesmo? Então eu acho que agora Você tem que deixar Eu e o Viaz O time titular Provar Será que a gente deixa? Não Pela hora que vem aqui Come um sozinho E quer dividir pra quatro A gente deixa A gente deixa Que a gente é bonzinho Olha a cara de felicidade dele, ó Aí Ele falou que não era tão doce, né? É Vamos ver Não é um macadamia Vamos ver Que agora temos um degustador profissional De doces em ação Vem comigo agora Vou pegar até com tudo, hein, B? Vai que vai Hum Vamos completar o outro Estou com a minha dupla preferida do canal, né? Não queria dizer nada Mas tudo bem Pô, mas deixa eu pegar um pouquinho Que tá se apoiando Que eu não tô conseguindo Chega lá Obrigado Nossa, toquei aqui também Queimei o dedo já, hein? De 0 a 10 A gente vai falar o quanto é doce, tá? Tá Porque ele falou que não é tão doce, né? Pô, eu não achei tão doce Vocês acharam muito doce? É meio amargo, pô E esse croca aí não é uma noz É uma macadamia Ah, é? Aham É a famosa, né? Que é aquela que aparece Não, não Tem uma Tem uma só É uma só? Eu comi uma também já Calma aí É uma macadamia ou é noz? Ou é nozes Eu acho que é nozes Pô, é nozes É nozes, porra Não, não O amêndo que tem ali O grão O grão O grão A oleaginosa Não, a oleaginosa A finalização Não mix Não, não A inteira Mas tem noz Acho que tem inteira Não, é a farofa Tá um papo de louco isso aqui Não, não A inteira A inteira é redondinha É uma macadamia Mas tem noz aqui também Tem na farofa Hum Sabe por quê, né? Mas tu comeu uma inteira? Porque é noz, pô De 0 a 10 Quantos de doce? Eu tô premiado Eu tô te falando Ah, tá Hum Eu ia num 7 ali É, na quarta colherada Já sobe pra um 8 Na real Acho uns 9 assim pra mim Pô, não achei tão doce E não para de comer, né? É que tu é fã do... Hum Achei suave, mano Suave e bright? Gaba Gaba Dá like Dá like